E ae papá, beleza pura, fazia tempo que eu não aparecia aqui do Neck Shack Mas na verdade eu só queria dizer uma coisa pra você Ih, acabou o tempo E ae papá, beleza pura, olha quem tá aqui na Globo Ah, tem que abaixar um pouquinho que você é meio batista Tem que abaixar, o cara é tamanho de um poste, rapaz enorme, e ae Então papá, mas na real, o que eu queria falar pra vocês, pai É uma parada que eu descobri sobre os rinocerontes, pai Vocês não sabem, os rinocerontes Então pai, acabou o tempo, e eu não consegui falar o que eu tinha descoberto Sobre o que, o que é? Bora, vamos tirar uma foto aí Então pai, o que é que eu, é Eu tava falando do que mesmo? Que era do dromedário, né Então pai, o, não, é Pronto pai, agora sim eu sou um cérebro maninho das savanas Olha só, vocês sabiam que é a girafa, pai Acabou o tempo Se bem que se tem uma coisa que a girafa faz É que eu não vou conseguir nunca fazer É pra ela dormir, pai Vocês não sabem como ela dorme Acabou As girafas, pai, elas dormem picadinho Cada vez que elas dão uma sonequinha de 5 minutos apenas No total dá uma meia hora por dia Imaginem, pai, nunca que eu vou fazer E aí, pai, queria dizer que DVD diverte Mas tá dilatado de energia Linda, umas músicas maravilhosas A beveta Pronto, agora sim eu vou invadir esse Altazora aqui Que vocês vão ver E olha aqui Um legítimo Tá aqui comigo, Caetano Lindo Você é sensacional, viu Olha aí, pai Pronto, já vai acabar o tempo Não tem nada que falar Não tem nada que falar